E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje nós não estamos aqui para falar de um final trágico de um dos personagens da novela Apocalipse, mas sim para falar sobre um final surpreendente. E o personagem em questão é o Adriano Montana, o pai do anticristo. Mas antes de contar, já te peço que você desce aqui embaixo, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, beleza? Vamos lá então. Adriano Montana é aquele tipo de personagem que você passa boa parte da novela odiando, porém que no final ele acaba te surpreendendo. Durante boa parte da história, ele não passava de um mulherengo que após engravidar Débora durante seu tempo de faculdade nos Estados Unidos, a rejeita e passa a vida traindo a esposa e não sendo um bom pai. Porém no decorrer da vida, ele acaba reconhecendo seus erros e decide mudar. E convenhamos, que mudança! Adriano, após se converter, passa a ser uma espécie de agente duplo, que ajudava os rebeldes na luta contra o anticristo infiltrado dentro da cúpula do próprio anticristo. Em sua cena final, ele surge na sala de Ricardo revelando que é o traidor, e ainda debocha dizendo que o anticristo nunca desconfiou que ele estava do lado do bem, e ainda completa sua frase dizendo que ele não se vê como um traidor, mas sim como um soldado de Deus. Sem dúvidas, uma das frases mais impactantes dita por ele nessa cena é Que todo e qualquer ser humano tem uma chance com ele, se referindo a Deus. Após isso então, ele tira de sua bolsa uma bíblia e a coloca diante do anticristo, dizendo que ele não tem medo e que o mal será derrotado, não importa o que Ricardo faça. Surpreso então com tudo o que ouviu, Ricardo se transtorna e crava uma daga em Adriano, dizendo que pra ele não há salvação por conta de tudo que ele fez em sua vida, mas Adriano diz que há salvação sim. No momento de sua morte então, acontece uma cena que é muito bonita, onde Adriano se lembra de tudo que viveu após se converter. Então é isso aí, esse é o final surpreendente de Adriano Montana na novela Apocalipse. Se você quiser um vídeo falando sobre algum outro personagem, deixa aqui nos comentários pra gente, já te avisando que vai sair, ou já saiu, depende de quando você tá vendo esse vídeo, um vídeo falando sobre o último capítulo da novela, tudo o que vai tá acontecendo. Então muito obrigado por ter assistido, não esquece de inscrever se você não é inscrito, ativar o sininho, deixar seu like, compartilhar, muito obrigado, um beijo e até a próxima.